O deputado Osmar Serralho, do Paraná, aceitou no dia de hoje o convite para assumir as elevadas funções de ministro de Estado, da Justiça e Segurança Pública. Jurista e congressista com larga trajetória parlamentar na Câmara dos Deputados, o deputado Osmar Serralho traz sua ampla experiência profissional e política para o trabalho de levar adiante a agenda de atribuições sob sua responsabilidade. Ao desejar-lhe êxito em sua missão, o presidente Michel Temer expressa, desde já, sua plena confiança na capacidade do ministro Serralho para conduzir os trabalhos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O presidente Michel Temer manifesta ainda sua satisfação com os dados divulgados hoje, que mostram que as contas do governo central obtiveram, no mês de janeiro, um superávit primário de R$ 18,968 bilhões, retirando as contas do País do Vermelho. Trata-se do melhor desempenho para o mês de 2013, para esse mês de janeiro, desde 2013. O número hoje divulgado vem somar-se a uma série de indicadores positivos, como a redução da taxa de juros anunciada ontem pelo Banco Central, o aumento expressivo nos fluxos de investimento estrangeiro e os primeiros sinais de uma retomada do emprego. A tradução mais concreta desses dados é que o Brasil está deixando para trás a recessão e dando os primeiros passos sólidos para um novo ciclo de crescimento duradouro e sustentável. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.